Jovens que exibem, com orgulho, fuzis exclusivos de Forças Armadas. Na visão deles, entrar para o mundo do crime foi uma maneira de combater o preconceito e a falta de perspectiva. O bagulho é doido, senhor. Eu, senhor, representa o crime, tá ligado? Nós não deixa eu desresar, não. Nós nunca para, não, senhor. Nós só dá um tempinho, senhor. Para desfriar a cabeça, nós é bandido, senhor. Porque nós é tirenista. Chuvaca e nós de Glock, tô disposto a tempo todo no pique de cria pra matar os... Deixa eu ficar quieto porque eu tô nervoso, olha aqui no meu semblante. Não transmito alegria no ódio bolado, matando safado. Esse é o efeito da vida, bandido. Isso tudo me convém, várias cultas que nós tem. 10K no pescoço, 12, mola novo, nós chamamos parte que sabe que vem. Boladão, pesadão, tipo o Ategaristão. Vem do Buritis, vem do Belvedere, vem da Zona Sul, vem da Zona Sul, vem da Zona Lete, coleciona o pátio, elas pedem que bate. Tu aproveita a vida com os criacopatos, vem do Buritis, vem do Belvedere, vem da Zona Sul, vem da Zona Lete. Coleciona o pátio, elas pedem que bate. Inspiração pra essas bandida que te rajada na cintura. XR sem placa, não toda pavela, os cabelos que voem, cima da garupa é que elas gostam de aventura. Tudo rola no sigilo, dinheiro no bolso, a droga vendendo fuga nas clandestinas. Dos bodas subindo, caralho, hoje o morro tá lindo, caralho. As puta tá sorrindo, baforando, las bumerangue no Insta com a Glock de 30. Os otários seguindo, caralho, hoje o morro tá lindo, caralho. As puta tá sorrindo, baforando, las bumerangue no Insta com a Glock de 30. Os otários seguindo, caralho, hoje o morro tá lindo, caralho. As puta tá sorrindo, baforando, las bumerangue no Insta com a Glock de 30. Os otários seguindo, caralho, hoje o morro tá lindo, caralho. As puta tá sorrindo, baforando, las bumerangue no Insta com a Glock de 30. O menor é perito no artigo, ela sabe da fama e se diverte. Blogueirinha no Instagram, a famosinha da internet Samarra no que é proibido Tem bala, tem doce, tem jack com red E na favela ela quer se exibir Andando com moço sem cap de hornete Ela fuma do canque cultivado Ainda chama as amigas pro conflito Não tem lugar no coração Mas tem lugar que no meu pinto ela senta Tentar pra bandida ela senta Tentar pra bandida os boys ficam com medo As patas sopem o beco pra gravar histórico O pente estendido ela senta Tentar pra bandida ela senta Tentar pra bandida os boys ficam com medo As patas sopem o beco pra gravar histórico O pente estendido ela senta Tentar pra bandida ela senta Tentar pra bandida os boys ficam com medo As patas sopem o beco pra gravar histórico O pente estendido ela senta Tentar pra bandida ela senta Tentar pra bandida os boys ficam com medo As patas sopem o beco pra gravar histórico O pente estendido ela senta Tentar pra bandida ela senta Tentar pra bandida Aparentemente tô tentando Fica quieto, mas o crime me chama E dela sou predileto Sou moço, chefe do murro Não tento bagulho, é duro Fichado em todo o estado E for bem de criminoso Aparentemente tô tentando ficar quieto Mas o crime me chama E dela sou predileto Sou moço, chefe do murro Não tento bagulho, é duro Fichado em todo o estado E for bem de criminoso Mas esse é o DJ Dom Sucesso com a mulherada É a união dos faixa Os menor tá como Braco pra caralho Somos roupa, nós trafica Nós não gosta de andar duro É o crime, é o crime Não é ostentação, não, é o crime Não adianta fechar não Do bonde, eu quis calemuro Quando o PH seca lá no Youtube, fudeu É o crime, é o crime, é o crime É o crime Vou ver